Oi pessoal, tudo bem? Muitas pessoas têm me perguntado a respeito dos filhos do Dom Pedro. Bom, ele teve vários filhos. No meu livro, Dom Pedro, a História Não Contada, eu dedico uma parte a esses filhos e a forma como ele se relacionava, o Dom Pedro se relacionava com esses filhos e a importância que o Dom Pedro via em dar uma educação a eles, educação essa que ele não teve e quando teve ele meio que desprezou. Então, conforme o Dom Pedro vai ficando mais velho, ele vai entendendo a importância de ser bem educado, mas essa boa educação é uma educação formal, não é uma educação cortesã, entendeu? É ter instrução suficiente para poder mandar nos seus ministros, basicamente é isso. Bom, agora a quantidade de filhos, né? Eu anotei no livro, ele teve cerca de 20 filhos, isso são os que ele realmente confirmou, de alguma forma, ou através do testamento, ou de outras maneiras. O primeiro filho dele teria nascido uma bailarina francesa chamada Noémie Thierry. Depois ele teve oito filhos com a Imperatriz Leopoldina. Com a Marquesa de Santos foram mais cinco filhos. Com a Imperatriz Amélia foi uma menina. Com a Baronesa de Sorocaba, irmã da Domitiba, da Marquesa de Santos, foi um menino. Com uma atriz uruguaia, Carmen Garcia, também teria sido um menino, mas ela teve um acidente e perdeu a criança. Outra criança, menino também, foi com Madame Cessé. Era uma modista francesa que depois vai mudar para a França e cria a criança lá. Depois dessa criança... Bom, eu não vou contar sobre essa criança. É bem interessante a história do Pedro Brasileiro, que eu trago aqui nesse livro. É uma história inédita de como ele foi para a Califórnia. Depois ele teve um outro filho com uma freira chamada Ana Augusta Pereiro... Peregrino Faleiro Tostes. Isso daqui foi quando ele voltou para Portugal. Quando ele vai lançar os exércitos contra o irmão, eles param antes nos Açores. E lá ele acaba tendo um relacionamento com essa freira. E depois, lá já em Portugal, depois que ele deu um jeito no irmão, ele teria tido uma filha com uma criada da Rainha Maria II. Uma criada da filha dele. E o nome da mãe da criança era Maria Libânia Lobo. Isso daqui são os oficiais que, de alguma maneira, a gente realmente tem quase certeza. Por exemplo, essas duas aqui são testemunhas da época que falam que realmente era. Agora, tem alguns outros levantamentos que são mais complicados, mais lenda familiar. Só que esses oficiais, entre aspas, seriam ouvintes. Os outros são pessoas que contaram para o Pedro Calmon, para o Berto Rangel, para o Assisintra, causos de família aonde se falava do Dom Pedro. Que o Dom Pedro teria tido um filho com determinadas pessoas dessas famílias. Então, um outro filho seria um que ele teve com uma tal de Joana Mosqueira. Outro com a Ana Stenhausen Sush. Um outro com a Gertrudes Meireles de Vasconcelos. Um outro com Luísa Clara de Menezes. Outro com Letícia Lassi. Outro com a Dozinha Carneiro Leão. Um outro com Andresa dos Santos, que era uma escrava quituteira do Convento da Ajuda, no Rio de Janeiro. Um outro, meio indefinido, que diz que a mãe seria esposa de um dos ministros dele. E aí aparecem duas meninas, ambas chamadas Isabel. Uma que morava no Rio de Janeiro e outra que morava na França. Então, isso daqui é tudo muito relativo. Então, quem quiser saber mais, aí eu conto sobre essas mães, conto do destino desses filhos. E, bom, quem quiser mais, compra o meu livro Dom Pedro, A História Não Contada. E já está na quarta edição, todas elas revisadas, tá? E espero que vocês tenham uma boa leitura, ok? Um abraço, até mais.